Vem, 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 cheguei! Vem, vem, vem. ó, Laura Oliveira, o que fez ela se mudar pra Orlando? Beijos da Suécia pra vocês. Eve, sou sua fã, quero chupandinha aqui na Suécia. Tipo, você teve um motivo que você falou, cara, quero? Violência Brasil. A gente é carioca, né? A gente sabe que não é fácil, ó. É, o Rio de Janeiro é lindo, mas muito violento. É verdade. Ó, a Tati Silva falou, eu amava elas nas novelas do Valci. Manda um beijo pra Tati. Beijo, lindona Ó, a Rose Marques, ela disse 50 anos com carinha de 30 Mesma carinha de sempre, né, Rose? Pelo amor de Deus Ó, a Priscila Abreu Falou, chocolate com pimenta Melhor novela da vida Amava, já assisti várias vezes Priscila Abreu E a Letícia Castro que falou assim Preciso elogiar essa entrevistadora Que está cada vez mais maravilhosa Ai, garota, pelo amor de Deus Boa ouvinte, sabendo o tempo de comentar Perguntar, gente, eu elogio pra mim do nada? Que lindo! Tá arrasando, é, Gabi? Ficando o quê? Profissa, né? Nívia, fora que aí falou esse documentário De 50 com carinha de 30 Eu me lembrei de uma coisa aqui Que você tinha 30 e pouco E fazia papel de 20 e pouquinho É, é verdade Tinha 30 e fazia papel de 15 Eu com 23, estilo da Luísa Tomé Vê se pode Olha isso Não, Tomé? É nova Mas você tem a solução, né? Deve ter 60 60 é pouco, não é? 50, pô Não, e eu me lembro Acho que chocolate com pimenta Mas você tinha com 25 Sim, é E fazia papel de 15 Olha isso Porque, olha, então Essa carinha é difícil Mas você tinha super Vocês duas As duas A gente cortou o cabelinho aqui Ficaram com cara de 12 anos, né? 12 anos Se você parar pra pensar Toda a qualidade exacerbada Ela vira um defeito, né? É É verdade Se você é boa demais Vira palhaça Mas você acha que você é na medida Ou você acha que é... Eu acho que é tranquilo, cara Eu gosto de ser assim Mas aí tem gente que enxerga como, tipo... Patada Grossa Grossa E um defeito? Defeito? Ah, não tenho, não É esse, né? Ah, não tem Se acha, né? É esse É uma modesta Exacerbada Não, eu tenho vários Eu sou muito impaciente Sou muito ansiosa Eu tenho muitos defeitos Deixa eu ver Eu não sei esperar, né? Esse eu acho que é o meu grande defeito Não tenho paciência nenhuma pra esperar Por isso que você é pontual Você não gosta de fazer as pessoas esperarem Porque você não deve gostar de esperar Eu detesto esperar Tá certo Eu tinha uma produtora de moda Logo que eu cheguei aqui A mulher é boa, hein? Boa Boa mesmo Mas ela atrasava Aí não deu certo Pena Não tenho saco pra quem atrasa Cara, mas não é Você se programa pra um horário Eu fico o pau da vida com atraso também Eu acho atraso A maior falta de respeito com o próximo Porque as pessoas têm vida, cara E a pessoa para pra te esperar Eu tenho que ir lá na Inglaterra Pra te responder O que é isso? Agora pergunta de milhões Tá rica? Não Rica não Mas eu tô bem Eu acho que eu consegui Tipo assim Me estabilizar, sabe? Eu acho que eu consegui fazer um plano de vida tranquilo Mas eu também não tenho muito Eu não sou aquela pessoa assim que eu quero Ai, eu quero mais e mais e mais Parece que eu vou pro caixão lotada Não vai levar nada, né? E aí? E aí? Vai ficar aí pra todo mundo Exato Eu penso igualzinho Acho que Miguel tem saúde Bruna tem saúde Eles vão trabalhar e correr atrás deles E... E é isso Eu quero viver Certíssima Quero viver Arrasou Né? Palmas Cheguei! Vem, vem, vem 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o Vaca Cash Que está acontecendo Tchau.